Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu fim de semana, que você tenha um fim de semana lindo, poderoso, incrível, abençoado, que você tenha um fim de semana abençoado com a tua família, um fim de semana realmente extraordinário. Lembrando mais uma vez que estamos às portas dos 52 dias, 52 dias para a restauração total da sua vida, restituição, avanços, progressos, crescimento, é uma imersão de 52 dias transformadora. João 10 diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Continuamente ele está vindo com esse propósito. Agora, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quer dizer, por que eu não estou vivendo essa vida? Se ele já veio, se ele trouxe essa vida, aqui claramente mostra que se o mal está destruindo a sua vida, afetando a sua família, seus filhos, suas finanças, é porque possivelmente ele esteja encontrando um lugar para isso, ele está encontrando abertura para isso e é nós que fechamos, é você que vai fechar e não dar mais acesso. O Senhor veio para nos dar uma vida plena. Agora, o quanto eu creio nisso? Ou eu mantenho uma mentalidade antiga de vítima, é assim mesmo, eu nasci para viver assim, eu nasci para ser assim, eu nasci para essa vida? O que você está fazendo com a vida abundante que o Senhor deu a você? Desprezando? Ou tomando posse dela e dizendo assim, eu creio nisso, e eu vou viver assim, ou renova a minha mente, renova o meu entendimento, me dê discernimento, me dê clareza, me ajuda a viver a minha vida, me ajuda a conduzir a minha vida. Lembre-se de uma frase que a gente sempre diz assim, até para orar você precisa orar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, bispo, eu não tenho abundância na minha vida, eu não tenho paz, eu não tenho alegria de viver, eu não tenho satisfação, nas bênçãos que Deus me proporciona, eu não tenho. Você só terá o que você acredita. Não vai acontecer do nada, você só terá o que você acredita. Lembre-se que sem fé é impossível agradar o Senhor, eu acredito na vida abundante que o Senhor tem para mim. Eu acredito nessa vida extraordinária, de uma vida sobrenatural, acima do natural. Eu acredito, Senhor, e eu me aposto dela. E ore, o Espírito Santo vai te ajudar a conduzir a sua vida e viver essa vida gloriosa que o Senhor Jesus já veio e trouxe a nós. Assim como milhares e milhares e milhares de pessoas estão vivendo e têm tido suas vidas transformadas diariamente, por que com você seria diferente? Não. É para você. A promessa é sua e Deus tem isso para você. Creia nisso. Tom Posse, que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana incrível, que Deus te encha de unção, de graça, de favor, de poder, que Ele te dê revelações importantes, que Ele te dê clareza, que Ele abra sua visão para você viver o sobrenatural extraordinário que Deus tem para você. Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.